A Comissão de Trabalho se reuniu nesta terça-feira, 21 de julho. Entre os projetos aprovados está o que dispõe sobre o sigilo das informações pessoais dos agentes públicos da Secretaria de Administração Prisional. A matéria de autoria do deputado Coronel Mocelin foi aprovada por unanimidade. Aprovado também o projeto de autoria do deputado Márcio Machado que autoriza os portadores de diabetes o atendimento preferencial prioritário na realização de exames em jejum em laboratórios, clínicas, hospitais da rede pública e privada no âmbito do Estado de Santa Catarina. Outro projeto debatido foi o que dispõe sobre o translado intermunicipal terrestre de cadáveres e restos mortais humanos no âmbito de Santa Catarina. A proposta alerta que cabe ao consumidor dos serviços funerários escolher a empresa que realizará o transporte do corpo. O autor é o deputado Coronel Mocelin. O PL recebeu o parecer favorável do relator deputado Fabiano Dalluz. O projeto de lei já foi amplamente discutido, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, e basicamente ele tenta acabar com, não diria um cartel, mas há um privilégio, digamos assim, em alguns hospitais que somente determinadas funerárias podem retirar o corpo, transportar o corpo. Esse projeto deixa um pouco mais aberto a liberdade de escolha da família, por isso o nosso parecer de votação é pela tramitação da matéria, pela aprovação. Aprovado com emenda modificativa, o projeto do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre normas de legislação tributária estadual para determinar prazo de julgamento e pagamento de requerimento administrativo relativo à restituição de tributos. O relator foi o deputado João Amin. No âmbito da CCJ, o projeto de lei foi aprovado, com a emenda proposta pelo deputado Vampiro, que passou o prazo para 60 dias, de 30 a 60 dias. Na Comissão de Finanças, o projeto foi aprovado com a emenda proposta na CCJ, e no âmbito dessa comissão, observa que a previsão de prazo certo para a deliberação dos requerimentos de restituição tributária e de seu pagamento ao contribuinte proporcionarão maior segurança e transparência ao processo de ressarcimento de pagamentos indevidos, sendo, portanto, de interesse público. Também recebeu parecer favorável da comissão o projeto que obriga a Secretaria de Segurança Pública a fornecer relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei, com o objetivo de ampliar a publicidade e transparência, o controle social e a proteção no que diz respeito aos casos de agravamento psíquicos ou de óbitos decorrentes do exercício da atuação profissional dos agentes de segurança pública. Aprovada ainda a matéria de autoria do deputado Kennedy Nunes, que obriga concessionárias prestadores de serviço de fornecimento de energia elétrica do estado de Santa Catarina a disponibilizar de forma impressa a conta de energia ou em folha anexa a fotografia do equipamento de aferição no momento da leitura do consumo correspondente ao período faturado. A relatora foi a deputada. Paulinha. Foram feitas diligências ao PROCON, a CELESC. O PROCON manifestou posição favorável. A CELESC apontou a inconstitucionalidade. Diz que seria uma competência privativa da União para tratar sobre o tema. Mas, mesmo assim, a CCJ discordou. Entendeu que a matéria é constitucional. E, assim, eu sigo. Eu entendo também que eu não consegui enxergar essa inconstitucionalidade apresentada pela CELESC e, por isso, a gente mantém o nosso voto favorável à matéria. Também recebeu o parecer favorável do colegiado o projeto que altera a lei de 2007 de autoria dos deputados Jerry Comper e Coronel Mocelin, que visa retirar a obrigação das empresas de transporte rodoviário intermunicipal de comprovar a propriedade das quantidades mínimas e idades máximas dos ônibus para fins de obtenção de registro.